Eu gostaria de convidar a todos para assistir Ben Hur, uma história muito emocionante e que essencialmente mostra como o amor realmente pode transformar a vida das pessoas. Dia 18 de agosto, nos cinemas, estão todos convidados. Você não pode perder. Desculpe? Desculpe. 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 Deus é amor. Ele nos fez compartilharmos. E onde o amor será quando os homens estão nos ricos? O amor e o medo são os homens. Eles são os homens que fazem os homens. Esses são os homens que fazem os homens. Ele tem um caminho para você. Ele tem um caminho para você.